Brian Adams planejava se apresentar na quinta-feira em Bilox, uma cidade situada às margens do Golfo do México. O autor de Everything I Do, I Do It For You, Please Forgive Me, Straight From The Heart e Heaven, também manifestou ser solidário aos ativistas que lutam para obter a revogação da lei que ele considera extremamente discriminatória. A lei, que deve entrar em vigor em julho, permitirá aos funcionários, organizações religiosas e inclusive empresas argumentar convicções religiosas para negar certos serviços a casais homossexuais que desejam se casar. Textos similares foram aprovados em outros estados conservadores que tentam burlar uma histórica decisão da Suprema Corte Americana de junho de 2015 que legalizou o casamento homossexual em todo o país. Textos similares foram aprovados em julho.